Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Uma pessoa foi morta a tiros e outra foi baleada na noite de quarta, no depósito de bebidas dos garotos, próximo à patrulha na divisa de Barra de São João, em Rio das Ostras. Segundo testemunhas, homens em uma moto passaram atirando contra as vítimas que estavam sentadas no depósito. Segundo a PM, informações preliminares dão conta que o homem que veio a óbito tinha envolvimento com tráfico de drogas da região. A versão dita por populares ainda não foi confirmada. Ainda segundo a polícia, o outro homem baleado foi socorrido e não corre risco de vida. A PM apura se ele tem algum envolvimento com tráfico ou se trata de um inocente. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Macaia. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058.